A amizade do Jader foi um presente de Deus na minha vida. Claro, eu já cantava antes, mas o Jader veio potencializar esse canto, essa música, e tudo começou em 96. Eu ainda estava lá no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, quando o Jader foi fazer teste e me convidou para participar dos Arautos do Rei. Daí em diante, muitas músicas, muitas histórias, muita bênção na minha vida. Essa música chamada Santo Espírito, na verdade, era uma música inédita, mas bem pouco tempo que eu escrevi. E ela ficou assim meio de molho, esperando um intérprete. E a música que eu gravei é uma música que o Jader me mostrou há mais ou menos um ano. Aí quando a gente estava pensando nesse projeto, eu falei assim, quem que poderia fazer bem essa música? Aí eu pensei, Ronaldo Fagundes. Amei a música, a música conta a história de todos nós, a minha história. E ele sugeriu, porque você não grava aquela música? Ótima, ótima, ótima. E aí quando eu mandei para o Ronaldo, ele deu uma cantadinha assim, deu super bem. Combinou bem com o timbre dele, com a voz dele. A ideia é a gente fazer umas leituras de algo já conhecido, mas eu falei, acho que tem espaço para uma novidade também. É uma música inédita, e eu espero que ela, de alguma forma, a partir de agora, faça parte da sua vida. E eu acho que você vai gostar daquilo que você vai ouvir. Onde estaria eu, se não fosse o Senhor?